Opa! Ô, que som bonito esse, hein? Vai lá, se concentra! Que som, cara! Olha só que lindo que é o som dele! Tem mais tecla, parece que ele tem um organzinho pequeno em casa. Tem mais tecla, parece que ele tem um organzinho pequeno em casa. Tem mais tecla, parece que ele tem um organzinho pequeno em casa.